Vamos prestar atenção na história aqui que, senão a gente não vai entendendo nada. Você me chamou, então aqui eu estou. Eu sei que eu falo algumas vezes, mas eu estou sempre feliz de ouvir de você, é só que eu compro minhas esperanças. Muitas vezes, isso levou a nada. Eu encontrei nada. É como... Nós vivemos em uma sala, e tem um posto na pestaça. Nós olhamos e achamos que é todo o mundo. A sala... E o posto. O posto é algo legal. É tudo uma mentira. Algo para nos distrair da verdade. Eles estão mentindo para nós. Nós mentindo para nós. A sala não é o mundo. O mundo é muito maior. E muito estranho. O posto. 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 Eu peguei a sua imagem, e é um túnel. Departamento Federal de Controle. Ah. Alguns objetos não são permitidos dentro do departamento. Tá. Aqui uma lista, né? Armas não autorizadas. Bips. Laptops. Smartwatches. Tá. Mais um... Uma cartinha falando que não pode usar aqui. E aqui é a sala de controle, né? É que deveria ter alguém, né? E não tem. Chega a ser mais estranho ainda. Ah, mano. Olha que essa porra aqui não me deu esse susto, porque... Não dá com o rabo na mão aqui. Opa! Não vai entrar ali, não. Não tô brincando, vai entrar, sim. O que é isso, mano? Mano, maior pessoal, fiscalização eletrônica, ta-ta-ta, iniciativa da central de dados, construção... Menor, ela chamou, foi... Uma planilha. Tá. Olha que bizarro isso aqui, mano. Tá. Aqui parece ser uma sala de... Energia, talvez? Ou uma sala de filme? Onde eles guardam as gravações, talvez? Muito bizarro, hein, mano? Não, eu não quero correr não, mano. Bem tranquilo. Não sei que daqui a pouco eu vou tomar um susto aqui, querendo ou não. Uma bolsa, uma revista. Tá, tem uma portinha aqui, tem uma portinha aqui, mano. Nossa, ela corre muito rápido, mano. Ah, banheiro. Banheiro é lugar de tomar susto, né, cara? Não tem nada. Banheiro limpo, por sinal, né? Não tem nenhum presente no vaso. É, o que faltou nesse banheiro aqui é um espelho, né? Mais suave. Vamos continuar aqui. Vamos dar uma olhada, né? Porque eu quero tomar um susto aqui. Aqui é vidro. Sou burro. Não dá pra gente pegar um docinho aqui também, não? Bem, tem uma entrada aqui e tem uma entrada ali. Não, aqui não tem, não. Só aqui. Vamos lá. Mano, que bizarro. Não tem ninguém nessa instalação, mano. Um tubarão em seu, apesar de seguro, permissão para... Seguindo o protocolo básico, atirar para matar. Boa sorte. Alguns documentos muito apagados, não dá pra você saber o que é ainda. Ou o que tá acontecendo, na verdade. Mas tá bem... Bem punk o negócio aqui. Tem um... Tem um cara ali, mano. O que é isso aqui, mano? Olá, como vocês já devem saber, os relatórios R4 devem ser entregues até a semana que vem. Ainda estamos aguardando os números de pessoas. Se precisar de uma prorrogação, por favor, peça a formulária R4 e seu supervisor. Tá, é um documento aí de... É um documento, mano. É um relatório, na verdade, né? O que tá acontecendo. Mano, olha que punk, mano. Tudo apagado aqui, mano. Ó, tem um cara ali, tão vendo ali, ó? Puta que pariu. Vou tomar um susto aí, né? Quer ver? O que tá acontecendo aqui, você entra no rock, vagabundo? Ei, me desculpe. Não me bata. Ah, ainda bem. Não me bata, não me bata. Mano, que porra de língua é essa, mano? Não é... Bizarro, mano. Agora me responde a pergunta de não ter ninguém aqui, né? Tá de noite, eu acho. Todo mundo foi embora. O elevador misteriosamente abre sozinho. O que tem pra cá? Antes vamos dar uma olhada pra cá, mano. Mas é que eu não acho que é pra cá, né, mano? Ah, tá. Aqui é onde a gente passou no início, ó. Daí a gente passou tudo aquilo ali e briga essa porta aqui. Vamos lá. Pizarro, mano. Tô entendendo bem pouco, na verdade. Agora eu não entendi se ela foi pra entrevista de faxineira ou não, né? Ou se ela é uma pessoa mais importante. Cara, tô achando muito que ela deve ser algum tipo de detetive. Alguma autoridade, sabe? Eu nem ia ter sentido aparecer essas coisas aí, ó. Muito bizarro, mano. Tá ok. Obrigado por me lembrar o nome do jogo. Show, vamos lá. Tá, a gente sabe que ela perdeu o irmão dela, então. Tem muita bandeira americana aqui, mano. Com certeza deve ser... Opa, eu escutei um barulho ali, mano. Puta merda, hein, mano. Tem um papel aqui, ó. Lembrei de ter produzido material público. Servindo o seu país, lamentamos o orgulho. Orgulhoso será lembrado. São palavras pra usar e palavras pra você não usar. Lasca, tesoura, sangue, sangrar, perda, desculpa, perdão. Tá. Vou me sentir mais seguro com uma arma na mão, né? Andando por aqui. Se o jogo quiser me dar uma arma aí, né? Tá, medo, hein, mano. Eu vou ali, mano. Tá, não dá. Será que dá pra derrubar essas caixas aqui? Dá, vai. Qualquer coisa a gente bota a culpa em alguém aí. Tá, pelo jeito não tem nada aqui. Tem um papel ali, mas tem a gente... Dá pra vir pra cá também, ó. Porém, não tem nada aqui, mano. Nossa, mãe. Bárbara, eu não devo ser interrompido. Cancelo todos os compromissos de hoje e da semana toda. Não posso confiar neles. Bárbara, em nenhum deles. Trench. Ok. Eita. Pode deixar que fico aqui. Aqui, pai. Eita, mataram um cara, mano. Não, vamos pegar essa arma aqui, mano. Pega, pega. Melhor é que ficar desarmado por aí. Eita, mataram um cara, mano. Tá, gente. Eita, mataram um cara. Eita, mataram a sua interrompido. Eita. Eita, mataram um cara. Objetos de poder podem causar ou ser resultado de A.W.E.'s Altered World Events. Intrusões sobre a realidade percebida. Agora, a arma de serviço é, claro, um exemplo primário de um OOP, um um muito poderoso. Engraindo no DNA do Bureau, um componente clínico em nosso programa de candidato primário. Vem sair daquela rúleta russa e você, você é isso. O que é isso, mano? Do nada apareceu em um lugar? Tá, o jogo não me ensinou como atirar ainda, apertei os botões aqui, mas nada. O que chega a ser preocupante, né? Do nada eu tava numa sala, agora eu tô nessa aqui, mano. Falei pra vocês que o jogo vai ser bizarro. Será que ela sobe? Ah, não. Como é que eu atiro essa porra aqui? Corpo a corpo, tá. Vamos lá. Vem tão, vagabundo. Vem tão, vem tão. Nossa. Caramba. Esse cara ia dar um tapinha, me dá uma porradona ali que... Curti essa arma, hein, mano. Ok. Ela tem munição, será? Tem, fodeu. Eu gastei três tiros. Ah, mas ela recarrega, ó. Beleza, agora eu me sinto mais seguro. Vem cá, então. Peraí que ela recarrega. Show de bola. Isso aí. Destrua as estátuas, o cara falou. Arma de serviço regenera munição automaticamente quando não está em uso. Hum, interessante. Muito bom saber que a gente tá jogando um jogo com munição infinita. Um pouco reconfortante também, né? Se eu cair aqui vai dar merda, quer ver? O que que eu falei? Ah lá. Vai, vai munição, vai! Essa arma aqui também não é muito boa, não, garotada. Olha que da hora como se carrega, mano. Sai! Ó, bicho. Ô, cara. Ô. Vem na mão. Vem na mão. Ah, não. Ô, Loco, eu tava atirando. Nossa. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. duty as director keep the bureau safe did you hear that it's the dead man right after the pyramid spoke to me and it was just noise and i understood every word and this gun's alive you know what i'm happy happy to be here bizarre I think that's strange I was not sure it's safe to go well, mark of the blood here, girl, she left a shot right here or it was on the head I think it was on the head right, man I don't know if he left a shot it was bizarre, man Será que tem alguma coisa pra cá pra gente ver? Não. Ah, a gente tem um mapinha agora. Show de bola. Ah, porra, mano. O que é isso? Pô, não dá pra mirar na direita, não? Odeio mirar na esquerda, cara. Caramba, o gráfico tá muito bonito. Ah, rapaziada, não vem pra cima, não. Pô, eu sou do bem também, mano. Não, 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 não. Aí. Pô, como é que eu seguro com a mão? Ah, olha só, eu consigo sacar direto. Tá, a gente tá aqui. Dá pra gente pegar o elevador aqui, mano. Se ele deixar. Tá. Um reto, então. A gente ganhou leitura. O que que é? Nível de autorização. Você não possui nível de autorização. Ah, show de bola. Tá. Não tô tanto com medo assim agora porque eu tô com uma arma, porra. Olha que bizarro, gente. Nossa, mãe. Vocês tão vendo que tem um pezinho bem ali, ó. Tiro comendo. Eita, porra. Caramba, galera. Deixa eu ver uma parada aqui rapidinho, só. Opções. Eu queria segurar a arma no lado popular, evitar atirar, arremessar, corpo ao corpo. Pô, é uma porcaria usar a arma do lado esquerdo, mano. Direito, quer dizer. Aí, pelo jeito, não vai ter possibilidade inverter mira horizontalmente. Será que é isso? Porra nenhuma. Aí ferrou, mano. Invertendo o controle direito e esquerdo. Sei lá, acho que é assim mesmo, mano. Infelizmente. Vou desativar isso aqui porque eu ativei, né? O que que é modo de assistência? Eu vou ativar essa porra, mano. Não, não. Milhar não. Colocar uma assistência de mira também não dá. Ou será que dá? Ah. Mas eu queria tanto inverter esse lado, ó. Eu acho horrível, tipo, ficar desse lado direito aqui mirando. Se fosse o lado esquerdo, seria show de bola. Ah, lá vem, lá vem. Nossa, mãe. Nossa, mãe. Carrega, carrega, carrega. Caramba, que cagaço, hein, mano. Olha essas vozes, mano. Parece que eu tô no inferno, mano. Sem brincadeira mesmo. Olha esses caras aqui, mano. Voando. Nunca mais falo modo de Death Stranding. Sem brincadeira mesmo. Olha isso aqui, mano. É um tipo de cofre. Amigão, tá tranquilão aí? Não dá pra matar essas pessoas, mano. O que é isso que eu peguei, mano? Não faço ideia. Tá muito... Muito, sei lá, o jogo. Não dá pra saber de porra nenhuma. Posso que eu fechar isso aqui? Não. Não. Tá, acho que não fez sentido fechar, né? Ainda mais com esse cara voando aqui do meu lado, mano. Vamos sair daqui. Tá, onde que a gente tá, mano? Ó, se a gente for... Se a gente for reto pra cá, ó... Vai ter mais alguma coisa. Misericórdia. Central executiva. Que bizarro, mano. Tô com um pouco de medo, confesso. Biscos de campo sob adição de ruído de segurança corrompido pelo ruído. Tá. Tem um papel aqui atrás, ó. Um lugar que eu visito antes disso, inesperados. Tá. Uma série de protocolo isso aqui, na verdade, né? Vocês tão vendo que tem um cara bem ali, né? Ah, claro, ele tá voando também. Tá aqui, parece que... Quer ver que eu vou ser... Comido aqui, mano? Que bizarro, mano. Aí você escolhe. Se você pular lá embaixo, você se ferra, né? Se você ficar aqui, não acontece nada. Aí, foda-se também. Vai, vai. Vai, vai, vai. Puta. Ai. Eita porra, mano. É complicado, vou te contar, hein, mano. Eu não vi aquela bomba que veio do meu lado direito pra lá, mano. Do lado direito eu vi, quer dizer, do esquerdo eu não vi. Droga mesmo. Eu tô com medo de ir pra cima com tudo e morrer, mano. Eu nem sei que bichos são esses aí, mano. Mas eu vi que tem um diferente lado normal. Cheio de armadura. Ah, olha da onde que eu começo. É brincadeira. Vai, vai, bora. Cara, parece. Cara, tem um bicho com escudo lá. Ah, não tem escudo, não. Ai, 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 ai. Ah, vagabundo, vem cá. Não, 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 não. Ui, foi. Salve, irmãozinho. Mano, que bizarro, cara. Ok, ali tá vencido purificar a unidade. Tá, voltou ao normal. A gente, não, você. Tá me ouvindo. Olha ali, mano. Eu não posso dizer o que eu estou feliz para falar com alguém escudo. A gente, sim, é mutuos. Eu sou a Pope. Emily Pope. Dr. Darling's assistant. Minha turn. Deixar eu a mentira? Jessi Faden. Eu estou apenas visitando. Eu deveria ter mentido. Oh, porra. Você é o novo diretor. Peraí, nós estamos saindo. Quarta réu, tem pessoas aí dentro? Eu não estou entendendo nada, cara. Tem mesmo. Nossa. Nossa, ela é diretora, mano. Eu não sei. O que faz você especial? Por definição. Trench não é mais o diretor, obviamente. Eu desculpe, eu estou falando muito. Essa situação é só... A lot. Trench é morto. Ficou. Ah. Eu encontrei o corpo. E a arma. Do eu te dizer que ela parece que é um suicídio? A serviço de arma. E também... E isso pode ser loucura, mas ele continua aparecendo para mim. Dando coisas. It's hard to make out But he told me to cleanse the control point Pushed the hiss out The whole room shifted around You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown Before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet A janitor let me in I love it This is fucking unbelievable I can't even Look, Jessie I have a million questions And you probably have a million more Like, do you know my brother Dylan? Not yet But there's something I need to ask you to do first If you can cleanse a control point Then you can maybe cure Those infected or Possessed by the hiss Because if that's possible Our options are Very different Emily Pope I don't know her But I like her already She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long But I can't trust her yet Or rather the bureau She's a part of Yes I can try I'm speaking for you, of course We can try it together No começo No começo No começo do jogo A gente O jogo dá a impressão Que você seja Algum funcionário Não Não tem um cargo muito alto Mas agora a gente descobriu Que a gente é diretor Que porra é essa aqui, mano? Parece ser uma doença, né, mano? Um ruído que corrompeu um monte de pessoa As pessoas sobem, what the hell Ela parece ter uma segunda personalidade maligna, né, mano? Nós temos que fazer um plano, Jesse Deixa eu abrir esse negócio aqui Antes de ver o que tem aqui dentro Pontos de controle são áreas de departamento Que a gente ficou como cruzadas vitais A antiga casa Tá Isso aqui é como se fosse um save point, né? Um lugar seguro pra você Olha que bizarro, mano Vamos falar com essa mulher aqui I can't cleanse them I saw It was worth a shot Thank you, director Jesse I'm gonna tell her why I'm here I'll risk it Listen The bureau was involved in an Incident In my hometown Ordinary 17 years ago The bureau The bureau came in And covered the whole thing up I've been looking for this place For a long time That's enough Maybe that's too much already I can't tell her About Dylan And the rest yet I've seen mentions Of an altered world event case Dealing with Ordinary You were at Ground Zero As a child? It was one of the big ones And before my time And very classified I can try to dig out Some old files for you My boss Casper Darling Would know But He's missing I think he knew This was coming Or suspected He came up with the HRAs The Hadron Resonance Amplifiers I think they're what saved us Or A few of us And director Trench Would know Trench The Ghost Or Whatever he is He mentioned something Called the hotline Said I should find it It's another object of power Like the gun An old Bakelite telephone A direct line of communication Between the director And the board Maybe he can talk to you More clearly through that I mean Trench has years And years of experience He might know How to destroy the Hiss Where is the hotline? It's kept in the communications department Through the mail room It's part of this sector So we can access it Even with the lockdown in place We'll get the door open for you Okay That's my next stop That's Tomasi's department He's head of communications I don't think he had an HRA He kind of made a point about Not wearing one earlier Keep an eye out They call me the director But that's not me I'm not a director type I'm not a leader Why am I here? I think you already know Yes, I came for my brother But there are other reasons too I said I was looking for answers But I might never understand them I'm not looking for proof This is already it More than enough No matter what they told me All those years I know It's real now I didn't imagine this I want to be a part of this world What scares me shitless Is that I finally found it Only to see the hiss Destroy it all I know this is all new So don't hesitate to ask me Anything you want to know There are no stupid questions The door to the comms department Is just outside the boardroom Back in the lobby They should have gotten it open by now Follow the signs to the mailroom You can get to the hotline Containment chamber through there Good luck, Jessie See you back here Once you have the hotline Thanks, Emily There it is again Our welcome message Thank you Thank you Thank you O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? 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 O? O que? O? O? O que é? 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 O que é?